Quem não gosta de aconchego e bem-estar no seu lar? Você vai conhecer agora um projeto residencial assinado pelas arquitetas Ana e Ângela, que reúne todas essas qualidades. A matéria tem destaque para móveis, espaço A, planejados bom tempo, revestimentos OCA. O que é a sua casa? É uma maneira de viver própria, que quando você chega em casa, você sinta o alívio do estresse do dia a dia, que você sinta a paz que você necessita com seus filhos, com sua família. Então, meu conceito de viver bem é exatamente isso. Hoje estamos aqui para abrir as portas de um apartamento de 330 metros quadrados, com o proprietário de dois filhos e mostrar todo o projeto de ambientação que foi feito por nós. E a gente está começando a apresentar esse apartamento. É um apartamento que tem uma sala muito ampla, muito grande. E foram divididos em três ambientes. Um ambiente para home, um ambiente para sala de estar, para receber, e um ambiente de sala de jantar para uma mesa com dez cadeiras. E a gente partiu do princípio de que este ambiente precisaria abrigar muitas pessoas, por isso que ele teve essas diversas divisões. Algumas paredes foram revestidas com espelho, principalmente as paredes que dá frente a frente com a paisagem externa. Porque na hora que você põe espelho, frente a frente com a paisagem externa, você traz um pouco do exterior para dentro de casa, então você amplia esse ambiente. Até parece que você não tem o horizonte. Você é que está, sabe, sempre contínuo. Então, essa é uma ideia. A gente sempre quando coloca espelho, a gente procura ver se dá uma certa continuidade do que a gente tem no exterior, que seja bonito. Que no caso aqui a gente é um mar. Então, a gente vai ter o espaço urmer também, que vai caber em torno de umas 14 ou 15 pessoas sentadas. Tem uma mesa grande. Esse espaço consta de sofás e poltronas, puffs, todos em materiais voltados para a parte externa. E uma mesa que a gente tentou, de certa forma, aproveitar alguns móveis da cliente. Todos os ambientes foram cuidadosamente pensados por nós e pela proprietária. Então, a cozinha é mais um espaço de convivência. Apesar de ser uma área de trabalho, mas que fosse uma área que tivesse uma convivência, que tivesse um espaço, que fosse bem agradável. Então, a cozinha, ela conceitualmente, ela parte disso aí. O quarto do menino, ele é amante de carros. Então, a gente partiu desse conceito. Até a própria cama, ela tem a forma de um carro. E os tons, como a gente usou os tons de azul e vermelho, porque deixa o ambiente infantil. E, ao mesmo tempo, também, não tira as características da... Já está ficando um rapazinho, já está ficando um maiorzinho. E pode ser aproveitado até bastante tempo. Então, no quarto da menina, a gente fez um quarto de princesa, baseado no primeiro quarto dela, antes de nascer. Já foi aprontado, a gente preparou esse quarto antes dela nascer. E utilizamos alguns objetos, tipo assim, da mesinha, estilo provençal. A gente trabalhou com cores, tons pastéis. Utilizou um papel de parede, assim, floral, mas ele é meio impressionista. As flores não são totalmente delimitadas. É aquela coisa mais, assim, tem a impressão de uma flor. Já para poder tornar o quarto mais romântico, mais parecido com o quarto de princesa. A suíte do casal foi muito bem detalhada, muito bem pensada, muito discutida com a cliente, para que fosse um ambiente que tivesse bastante armário, fosse bem utilizável, e que também fosse um ambiente que não ficasse totalmente pesado. Então, a gente usou, a gente usou tons claros, usamos o tom de cinza com branco, e umas caixas em tom bordô, que era para dar um pouco de cu no quarto. O closet, que é a extensão do quarto, é um mimo da cliente, porque é uma coisa que ela queria muito, queria bastante armário. E nós fizemos, deixando os espaços abertos, para que também não ficasse muito pesado. O projeto é pensado como um todo. Então, quando esse projeto, qualquer projeto elaborado no nosso escritório, os revestimentos já foram anteriormente pensados, quais seriam, que dariam certo por nós. Às vezes, são mudados. Então, no caso dessa cliente, a gente pensou no revestimento na sala, por exemplo, um cimentício em forma de onda, já que a gente tinha o mar à vista, né? E aí, a gente trabalhou com esse cimentício, que fica em forma de onda, ele é meio rústico. Quando nós aplicamos, o efeito era para ser branco, um branco gelo. E aí, a gente acabou conversando com ela e chegando à conclusão que poderíamos pintar ele de preto. Então, ficou muito legal. Isso aí foi uma ideia conjunta. Eu, Ana e a dona da casa, para que ficasse... Mas eu achei o efeito muito bom. Um outro revestimento, que seria o revestimento do lavabo, já que a gente pintou de preto a sala, e o lavabo já tinha os detalhes em mármore preto, com pequenos espelhos. Então, uma coisa saiu casando com a outra, e uma coisa leva a outra. E assim, ficou um trabalho muito bom. Na Suíte Casal, a gente trabalhou com algumas pastilhas de vidro. Um furtaco, que dá um efeito meio tridimensional. A gente trabalhou com dois tipos de espelho. O espelho fumê e o espelho cristal. O espelho cristal apenas em locais estratégicos, onde você precisa se ver realmente. Locais que você não precisa se ver, você precisa ver, mas não com todos os detalhes. Foram colocados os espelhos fumê. E em volta da banheira, a gente trabalhou com o ciristone branco. Que é exatamente para poder tudo ficar muito clarinho, não ter aquela coisa pesada. Porque a gente gosta, e a cliente também gostava, de um banheiro mais claro. E quando os móveis planejados, eles chegam muito próximo ao que a gente faz, no nosso escritório, que é pensado, então o sucesso é garantido. Aqui foi tudo feito minuciosamente, seguindo o nosso projeto. Então, assim, eu acho que o produto final, o resultado final, foi excelente. Muito bom mesmo. A cozinha ficou muito legal. Então, assim, a gente tem bastante armário. E os armários seguiram, mais interessante, os armários conseguiram seguir a risca das medidas. A gente não teve perda nenhuma de espaço. Os móveis do espaço gourmet, nós temos uns puffs coloridos, porque eles deixam o ambiente, o espaço gourmet, no caso, um ambiente totalmente descontraído. Na sala, nós temos uma peça-chave, que é esse móvel. É o móvel que apoia o sofá do home, que tanto é um móvel decorativo, como é um móvel de acabamento, do sofá, que é para justamente a parte de trás do sofá não ficar amostra, ter um acabamento. Então, quando a gente coloca esse móvel, é um móvel que a gente utiliza demais, é um móvel muito utilizado por nós no escritório, principalmente nas salas, que são muito grandes, que elas, geralmente, o sofá dá as costas para outra sala, e a gente quer dar um acabamento com um móvel decorativo e prático. A mesa de centro do home, ela é exatamente, ela é fininha justamente, porque os sofás do home são retráteis. Então, quando eles puxam para frente, tem que ser uma coisa estreita, que não atrapalhe quando o cliente quiser usar o sofá do home totalmente aberto, e também dê passagem pela frente. É uma coisa proposital. A gente procura, geralmente, uma peça bem lânguida, uma peça bem... E essa é muito linda. O quarto é muito amplo. Então, a gente tinha colocado toda a parte funcional, totalmente funcional, que é o quarto, uma cama, uma mesa lateral, essas coisas do móvel, e aí a gente tinha aquele espaço, e precisava de um espaço para colocar. A gente ficou naquela dúvida, junto com a cliente, estudando, vamos colocar um sofá, vamos colocar uma poltrona, vamos colocar uma mesinha com duas cadeiras, até que a gente chegou e encontrou aquela poltrona maravilhosa, linda, que é uma poltrona assinada, de um artista. Então, aí a gente bateu o olho, a cliente sentou e ela disse, não, é essa, porque essa poltrona é muito gostosa, ela é super confortável. E aí a gente anexou um puff, que não é da poltrona, que é para poder, o puff tem uma cor, ele tem tipo um patchworkzinho, então, assim, deu uma animação ao ambiente. A mesinha, as mesinhas que encontrava eram muito grandes, até que acabou com aquela, que ela ainda abraça a poltrona, ou seja, você está lendo um livro, aí você pode apoiar em cima, você está vendo com um laptop, aí você tem um apoio, então ela é super versátil, então a gente fez um pacote e deu tudo certo. E aí E aí Bom, isso é tudo certo. Espero que vocês aproveitem todas as ideias, todos os ambientes que vocês forem ver aqui, que consigam levar um pouco tudo isso para a casa de vocês também. E continuando, né, a gente ter novos projetos logo mais para mostrar a vocês, na Casa Estilos, e que vocês aproveitem bastante as ideias que a gente tem, muitas. Projeto de pura elegância, praticidade e bom gosto. Parabéns, Ana e Ângela.